Oi, hoje é o segundo dia, agora são 11h20 de pouco tarde, que esse pouco tem do lado. Eles acordam, não sei, porque tem um calo, filho da puta, filha, gritando, não são os ídolos, aí a gente acorda todo mundo 7h, 7h30, mas eles ficaram enrolando, 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 a gente só está saindo agora. Aí eu ainda não sei o que a gente está fazendo direito, isso é cachoeira, isso é... Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. É legal. Você tá indo até o mesmo? Olha aí. Olha aí, olha aí! Olha aí. Poxa, que vai ser? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. Amém. Come here. Amém.